Música GSMP Cozinheira busca no apreensão da caso da equileta ilegal, a precisa mandado do Rússi Tribunal. Decisão Tribunal Distrital dele, o de liberta suspeito ele me, o caso flagrante delito, o público é contente no ramos perguntas ao oen, quando a justiça é Timor-Leste, também mais que a evidência e a ONU, mas o suspeito ele me continua livre. Tribunal Distrital dele, liberta suspeito ele me, o caso flagrante delito, também considera, que siga a atuação de uma busca no apreensão da ele me, na residência e em alguns municípios, que são ilegais, no contra-lei-código-proceso-penal, artigo atos ida, rito nulo. O meu vice-diretor do Programa Monitorização do Sistema Judicial, Casamiro dos Santos, a apreensão na busca para a caso da equileta ilegal, a precisa ser mandado do Rússi Tribunal, também a caso não é sério, não for risco, não é mais selo, que nem a vida. E a caso será, não é sério, a me considera caso sério, não é preciso ter que apreensão, mandado a apreensão no busca. O nosso neném, saída, se parte de polícia e investição criminal, ou seja, se a gente tem que apreensão, não é adequado, não é preciso ter que questionar, quando é mandado a apreensão no busca. A gente tem que apreensão no tribunal. O vice-diretor disse em Pini Hatutan, mas que tribunal já saiu na decisão de liberar o suspeito e ele me, que esse caso flagrante delito, mas o suspeito tem que continuar o processo para o ato do crime, não é o suspeito que comete. se tem que ter que ato do crime, se quando o tribunal já não se diz que o processo não se diz que o ato do crime, não é o que ele está concorda, se ele estiver liberado, não é problema. Mas se diz que o ato do crime não é que ele continua, o processo de ato do crime não é que ele continua, não tem que fazer o processo transparente. Se ele, o povo não faz isso em categoria, não é uma equipe, mas não é uma bolsa, não é uma bolsa, não é uma continua livre. Antes, o juiz administrador do Tribunal Distrital dele até tem, suspeito ele me reta a liberdade, também busca a apreensão de uma autoridade de segurança, ou não é ilegal, não é mandado pelo Tribunal. E o artigo atuído nº 52, o Código de Processo Penal, quando a apreensão de efetivação é a linha ida até tem, salvo disposição selo tem que a autorização judicial atuar a apreensão de um objeto nem a ir a relação ao crime, que ele usa a nessa meio de provar. No ida linha 2 até tem, quando a urgência, que quando demora, ele é a moça perigona, polícia nem a gente bela a apreensão, mas que a autorização judicial não tem que for a tênqueiras para o juiz competente, atuar a validação da apreensão nem. Adereto Simenis, bem-vindo Simenis, Jemen.